A CIDADE NO BRASIL É um programa de música romântica. São vários momentos do romantismo, vários lugares do romantismo. E até o romantismo de Schoenberg está incluído nisso. Então, é só uma música romântica. Mas o romantismo tem essa questão da expressão, da expressão do sentimento, da emoção. O Schoenberg meio que combatia isso. Ele tinha essa ideia de que a música dele era uma coisa mais asséptica. Tanto é que ele não queria saber do desenvolvimento romântico. As peças desse período, inclusive, são muito curtas, como as seis peças são muito curtas. É, mas não é. Porque ele é horrivelmente romântico. Ele não aguenta ser de outra maneira. As peças são extremamente expressivas. Mas ele indica todas as expressões que ele quer. E são bastante extremas. Eu acho que essa peça é, inclusive, o adeus ao romantismo. É o final desse momento, esse momento que eu ilustro desde o início, Schumann e até Frank, que já é um momento de maturidade extrema, quase excessiva. Mas Schumann está dando um adeus ao romantismo. Tanto que a última pecinha, que são aqueles sinos... São os sinos badalando escrito no dia em que ele soube da morte de Malha. Quer dizer, não pode haver um maior adeus ao romantismo. Não tenho dúvida. E é muito curioso você mencionar isso, porque também dedicado a Malha na sua morte, é a morte em Veneza, do Thomas Mann, também escrito em 1911, que tem uma discussão muito grande sobre a estética. O Visconti, na versão cinematográfica, transforma o Gustavo Schembar, que é um escritor, ele transforma num compositor, que é o próprio Malha. É o próprio Malha. E tem toda uma discussão sobre a capacidade da música de expressar ou não expressar um determinado sentimento ou uma emoção. É muito curioso você mencionar esse paralelo da morte de Malha que vai também ser a morte do romantismo. E que não é, porque o romantismo é parte do homem. Depois você vai ver, certamente, Stockhausen vai ser um compositor romântico novamente, ou tantos outros, para não mencionar você. O romantismo é uma coisa do homem. É a necessidade da expressão de emoções. Mas é aquele movimento. O movimento romântico tinha algumas características que traziam toda essa carga emocional, o lirismo, etc. Mas ele tinha, sobretudo esse primeiro romantismo, uma questão literária muito forte. Muito forte. E, por exemplo, Schumann. Sobretudo Schumann. Falando sobre Schumann, sobre esse carnaval de Schumann. O primeiro carnaval, o carnaval opus 9, ele coloca lá todos os personagens em cena. Florestan, Eusébios, Clarina. Nesse não. Nesse, os movimentos têm nome de movimentos. Como é que você, você que toca as duas obras, como é que você vê essa relação de um carnaval? tem a impressão que o primeiro é de 1934, o segundo é de 1939. Acho que tem cinco anos de diferença entre a composição dos dois. São muito diferentes. O carnaval opus 9, a peça maravilhosa, é uma peça mais arrojada romanticamente. São pequenas cenas, não há estrutura nenhuma. São momentinhos que ele pega. Já o carnaval de Vena é uma peça muito estruturada, quase uma peça sinfônica. É o momento em que Schumann já começa a ser desafiado para escrever obras formais maiores. no início eram coisas que ele escrevia num dia, escrevia uma pecinha e pronto. Aí são peças, o carnaval de Vena é uma peça muito pensada, muito calculada, muito... Inclusive, com muita referência a Beethoven e as sonatas de Beethoven das quais ele, inclusive, cita. se não me engano, 31, número 3, mas tem, é extremamente Beethoveniana, mas uma coisa de inverter a forma sonata. O último movimento é em forma sonata de primeiro movimento. Então, ele está fazendo experiências dentro de um quadro muito estrutural e é uma peça também muito sinfônica, porque ele já está começando a ser desafiado pela orquestra. Antes, ele era um compositor de piano, fazia pequenas vignettes para encantar suas namoradas e quase despretensioso, mas sempre com essa coisa literária que você fala muito. Ele era extremamente ligado a todo movimento romântico, aos poetas românticos da época também e queriam libertar a música, trazer novidades. Depois, ele se torna mais consciente das raízes dele e começa a ter ambições sinfônicas. O Carnaval de Viena é uma demonstração de uma ambição sinfônica. você tem instrumentos que são retratados ou imitados e tem uma escritura muito mais pesada, muito maior do que o Carnaval Opus 9. É muito interessante essa transformação que as formas clássicas vão sofrendo no romantismo. Por exemplo, a última obra que você vai tocar essa noite, a sonata número 3 em C menor de Chopin. É uma forma sonata, mas é uma forma sonata completamente alargada e tem o segundo movimento que sugere muito, o terceiro movimento que sugere muito uma área de ópera. Uma área de ópera. Talvez uma coisa meio belínima. Claro, ele amava belínima. e o belcanto, não há dúvida, isso é uma referência em Chopin, você vê nos noturnos a linha melódica, a respiração do canto. e, agora, essa sonata também tem uma coisa bastante regressiva, olhando para o passado. É uma peça que quase poderia ter sido escrita por Beethoven. quase a trigésima terceira sonata de Beethoven, porque tem uma estrutura de sonata completamente rigorosa e, mesmo com a linguagem, de sotaque, a linguagem romântica, polifônica, mas tem extremamente polifônica, tem uma polifonia muito diferente, é uma polifonia no meio do... quase uma polifonia disfarçada. É uma peça importante. E essa primeira obra do programa, fazendo esse paralelo, a primeira obra do programa que também é baseada numa forma, na verdade, barroca, nem é clássica, que é o prelúdio Coral e Fuga, do César Franck, que era um organista, mas que pega essa fórmula baquiana e leva a um paroxismo romântico, porque é de uma criatividade, de uma de uma atmosfera sombria por vezes, por outras vezes tremendamente religiosa, é muito muito forte, emocionalmente, a peça. É extremamente forte. Mas uma coisa que me queria ouvir de você, a questão do pedal, porque é uma peça que tem um pouco o órgão em mente quando ele escreveu para o piano. Tem o órgão em mente. E como é que você resolve essa questão da sonoridade, por exemplo, e depois eu vou te pedir para fazer um paralelo em relação ao pedal em Cesar Franck e o pedal em Schoenberg, que são coisas completamente antitéticas no sentido da sonoridade, do resultado, um grandioso, uma coisa catedral e a outra uma pequena miniatura, talvez. O pedal em Schoenberg é totalmente escrito. Ele dá a indicação exata de onde colocar, onde tirar e muito esparço. Eu acho que a transparência é... Mas as duas têm muita polifonia, tanto Schoenberg como Cesar Franck. Tem, inclusive, um momento polifônico extraordinário na fuga, no final da cadência. Cesar Franck era um grande pianista também. Vários professores dele da época se decepcionaram com o fato de ele querer tocar órgão e não fazer uma carreira de virtuose, mas era da natureza dele homem muito religioso, Cesar Franck sempre tem essas... Muito emocional e muito romântico. Ele justamente junta essas coisas que poderiam ser antagônicas, mas não são nunca, que é o barroco com o romântico são juntos. O prelúdio é uma fantasia um pouco improvisada e o coral é... Enfim, Branco se dizia que não era nenhum prelúdio, nenhuma fuga, nenhum coral, que era tudo... Estava tudo errado, coisa que não é verdade, lógico. é uma peça muito estranha, a peça de fim de vida, uma peça um pouco confissional, com um olhar para si próprio, às vezes, como dizer, regret, de... Arrependimento, Arrependimento, de... Remorso, talvez. Remorso, dos pecados que certamente teria cometido, mas certamente que não os cometeu na música. É. É um grande compositor. E é um compositor que eu vejo assim como uma influência grande, por exemplo, em compositores brasileiros como Leopoldo Miguez. Eu vejo assim uma reverberação de César Franck. Esse momento assim, já do romantismo muito tardio, que perdeu a inocência, de Schumann, o Chopin, agora já é carregado de culpa de uma coisa, de uma moralidade vitoriana que toma conta da Europa também no final do século. Uma peça de 80 e... Essa peça, acho que é 84. 84? É. Então, já é toda... Enfim, um momento da história que é muito diferente daquele momento revolucionário do início. Já é um momento quase de decadência. É mais interessante que, como viga-mestre, o velho Iorra do Sebastião continua sendo o norte da bússola. É impressionante. Passa Mozart, Beethoven, todos eles de alguma forma, Mendelssohn, demais. total. A coisa que é genial em Bach é que ele, naqueles 65 anos da vida dele, século 18, mais um iniciozinho do século 18, ele previa toda a música. Ele tem aquela... O tema do rei. Sim, a arte da fuga. Exato. 11 notas. Schoenberg já está antevisto. Ele viu tudo o que ia acontecer, viu todo o desenvolvimento da música. Você tem música romântica em Bach o tempo todo. Você tem... Talvez quem tenha se escapado um pouquinho foi Mozart, com justamente aquela coisa da razão, da música galante, mas se arrependeu tanto que fez fugas maravilhosas. Pois é, e volta muito a ele nas missas, na obra religiosa de Mozart. As referências são claras. O final da vida, sobretudo. O rei. bem, voltamos à segunda parte do recital de Jean-Louis Toyman. Obrigado por estarem conosco. mundo o fried quer as